Exatamente, a Delegacia Especializada de Combate aos Crimes Rurais e também em conjunto com a 7ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado de Porto Nacional defragou na última quinta-feira, dia 25, a primeira fase da Operação Venom com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada em furtos e defensivos agrícolas. O titular da Delegacia Responsável pela Operação, o delegado Gustavo Henrique, o delegado diz que na última quinta-feira cumpriram dois mandados de busca e apreensão domiciliar na casa dos suspeitos, que resultaram apreensão de armas de fogo e munições, que acredita que seria utilizado nas ações delitosas. Até o momento, a ação resultou na prisão de dois suspeitos por posse irregular de arma de fogo. Ambos estão sob a custódia na unidade prisional de Porto Nacional, aguardando os procedimentos legais e a disposição da Justiça. Então, dois suspeitos estão presos à disposição da Justiça aí em Porto Nacional. Eu volto com você aí no estúdio. Eu volto com você.